Eu acho que em minhas veias corre água cristalina E de vez em quando acho que eu sou a própria mina Meu corpo às vezes queima feito o sol do meio-dia Não sei de onde vem o vento que sopra e me esfria Balançando meus cabelos, me espiando poesia Eu acho que nesse chão eu deixo mais do que pegadas E de vez em quando acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no varjão Se eu não for o boiadeiro talvez seja o coração O sando e batendo forte nas entranhas desse chão Sou boiadeiro, boiadeu sou Sou violeiro, sou cantador Sou passarinho, já revoei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Eu acho que nesse chão eu deixo mais do que pegadas E de vez em quando acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no varjão Se eu não for o boiadeiro talvez seja o coração O sando e batendo forte nas entranhas desse chão Sou boiadeiro, boiadeu sou Sou violeiro, sou cantador Sou passarinho, sou passarinho Já revoei, não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar